Vamos ao debate então, a cobrança de uma taxa adicional para os assinantes que compartilham senhas viola o código do consumidor. Vou começar com a nossa advogada aqui. Vamos lá, Gabi. Olha, precisa dar uma olhada nos termos do contrato, mas em tese qualquer alteração contratual, ela precisa ter o acordo de ambas as partes e precisa ver se não é algo oneroso. Eu como uso também a Netflix e o conceito pelo que eu vi que está sendo divulgado nas redes sociais, que a Netflix quer adotar agora é, olha, só pode usar a plataforma se forem as pessoas na mesma residência. E a ideia de uma plataforma como essa, de streaming que você assina, é que você possa também acessar quando está viajando. Tem pessoas que moram numa casa, mas tem casa de praia, tem um sítio, tem uma chácara, elas podem portar esse acesso à plataforma onde estiverem. Então, me parece que uma alteração tão drástica de regras, nesse momento, sem um prévio acordo, sem um prévio ajuste contratual, prejudicaria, a gente precisa aprofundar o que eles estão propondo, mas prejudicaria, sim, o consumidor e está acertada a decisão do PROCON de notificar a Netflix para maiores informações. Alexis? Eu acho que é um contrato entre particulares, portanto, eles que se entendam, o PROCON não tem que se enfiar nesse tipo de coisa. Agora, a Netflix não pode simplesmente aumentar a taxa, mudar o contrato. Um bendito tem que observar o contrato. Agora, se ela quiser cobrar a taxa, ela que faça o novo contrato. E aí, a concorrência está aí para resolver quem que o cliente quer. Se quer Netflix, se quer Prime, se quiser outras plataformas de streaming para o Brasil Paralelo, que seja. Então, PROCON não tem que se intrometer nesse tipo de coisa. Deixa o mercado regular. Muito bem, eu vou passar aqui para o Juliano. Às vezes, a gente entra num tema aqui, eu tenho que confessar a vocês, o tema é... A gente está falando da Netflix e, de repente, eu percebo que a gente tem questões estruturais muito latentes aqui, né? A fase do Alexis. O mercado tem que se regular, que é uma frase muito... que difere os dois times aqui de pensamento. Vou te ouvir, Juliano. É, pelo Alexis, a gente não teria PROCON, né? Não teria Estado. Eu acho que ele defende um certo anarco-capitalismo, uma coisa assim que o mercado toca a vida. Era assim no século XIX, viu? E no século XIX, as pessoas eram acorrentadas pelo livre mercado. Então, acho que a gente tinha evoluído bastante já para poder superar esse tipo de pensamento atrasado. Seja como for, a Netflix está fazendo o que as big techs têm feito no Brasil. Lesar os consumidores. Todo mundo que está nos assistindo aqui sente a dificuldade que é lidar com os provedores de TV a cabo, a dificuldade que é lidar com as concessionárias de telefone. Nós tivemos agora, recentemente, na votação do PL e das fake news, uma ofensiva das big techs para tentar influenciar no processo legislativo brasileiro. Então, mais uma vez, o Netflix tentando lesar o consumidor, burlar a lei. Eu tenho uma filha, Lu, de 13 anos, que não mora comigo. Então, para a Netflix, a gente não é uma família. Eu não posso compartilhar a senha que eu tenho para a gente ver uma série, mesmo que a distância. Então, para a Netflix, só é uma família se a gente estiver morando na mesma casa. Pois é, eu tenho uma filha de 15 anos e ontem já recebi o avisozinho da Netflix dizendo que tinha que me adaptar se aquela minha casa de São Paulo era realmente a minha casa. Eu estou pensando como vou fazer. Vou voltar aqui para uma questão, é claro, de justiça e equilíbrio para o Alexis, porque ele foi citado aqui pessoalmente, para que ele fale, se quiser, se não, passa para o Poit. Alexis? Acho que ele não vai querer, viu, Lu? Juliano, polemizando. De forma muito irônica, né? Juliano falando que as pessoas eram acorrentadas, mas elas estavam sendo salvas pela miséria do campo na Revolução Industrial. Eu não sou a favor de acorrentar ninguém, acho que é absolutamente desprezível esse tipo de coisa, mas o contexto não é esse e foi totalmente fora. Eu acredito que o Brasil com menos Estado e a humanidade com menos Estado vai muito melhor, com certeza. não se interfere em contratos. Tem que respeitar contratos. E o contrato tem que ser respeitado pelo consumidor e pela Netflix. Muito bem, Poit. Lu, posso fazer um comentário de um segundo? Sim, sim. Já que o Alexis é tão liberal, né? Então, está lá na Constituição Federal, na parte das garantias individuais, que o Estado vai proteger o consumidor, né? Porque é uma garantia individual do consumidor, é a parte insuficiente, a parte hipossuficiente, desculpa, hipossuficiente, na relação ali com as empresas. Então, é função do Estado, é uma garantia constitucional, tem uma lei de defesa de proteção do consumidor. Então, o PROCON existe por um motivo bastante importante, bastante nobre, e que foi aí votado na Assembleia Constituinte de 88. E está lá nas garantias individuais, viu, Alexis? Não é direito social, não, é garantia individual. Muito bem, antes do Poit. Poit, você está demais hoje aqui, hein? Olha, segundo o comunicado da plataforma, os assinantes que compartilham as senhas com pessoas externas, mas é o meu caso, é o caso do Juliano, começaram a receber um e-mail informando sobre a nova regra de uso. E o usuário poderá ter algumas opções, pagar uma taxa adicional de R$ 12,90 por assinante extra, transferir um perfil que nada mais é do que uma abertura de uma nova assinatura. Muito bem, Poit. Lu, daqui a pouco esse negócio, com todo o respeito, meus colegas Juliano, Gabriela, mas, obviamente, eu discordo com eles e concordo com o Alexis. Porque daqui a pouco esse negócio do Estado tem que cuidar do consumidor, a gente está infantilizando o consumidor, a gente está botando o papai Estado, que daqui a pouco vai querer interferir e cuidar tanto, que a Netflix vai embora, todos os outros streamers vão embora, os aplicativos vão embora, vai ser aplicativo tudo estatal. Imagina que beleza? Um streaming estatal. Então, a turma que fica acompanhando a gente no Insta aí, Lu, eu quero que eles comentem. Vocês querem um streaming estatal ou que tenha um monte de opção? Porque se você não gostar da Netflix, cancela a assinatura dela. Mas, Poit, tem que ser uma coisa ou outra, pelo amor de Deus. Não, esse é só um questionamento aqui, já que a gente estava falando, Juliano falou até que o livre mercado acorrentava pessoas. Então, eu estou usando o outro posicionamento extremo aqui, Lu. Mas a verdade é a seguinte, vamos ser estritamente técnicos. O contrato da Netflix, se eu não me engano, é um contrato que vai se renovando mensalmente, dependendo da promoção, do que você pegou, se tem uma fidelização. Se você não quiser continuar, vence daqui a um mês, não renova. E aí, contrata outro ou segue nessa nova modalidade. Então, respeitado o contrato, aí a Netflix basicamente faz o que ela quiser. Porque se você contratou, seu contrato vence daqui a um mês, ele fica renovando a assinatura. Se ela não interferir nesse período que você combinou com ela, faça o que quiser. Aí cabe a mim, inclusive, eu não assino só a Netflix, passei a assinar outro que é até mais legal também. E de vez em quando eu volto para a Netflix. Então, aqui no Brasil, a gente precisa respeitar mais contrato e ter menos interferência estatal nas empresas. Porque daqui a pouco, as empresas vão tudo embora. E aí, olha que beleza, tudo empresa estatal. Imagina como seria o Brasil com aplicativo de transporte e streaming estatal. Comenta aí. Mas você está, obviamente... Qual que é a outra que é mais legal, Poit? Antes da Gabi falar, eu tenho que falar para o nosso telespectador, que é claro que isso daí é um exagero. Não é a proposta, ninguém está falando isso. Não existe isso, nada de aplicativo estatal, streaming estatal, não é isso. O Poit só está exagerando. Assim como o Juliano também fez ali o exagero dele de um lado e de outro. E eu que fico aqui no meio, eu que lute. Vai, Gabi. Não, eu só queria saber qual que é a outra que é melhor que a Netflix, porque aí eu, como consumidora, já vou... Ah, você quer a propaganda aqui na série. Não, tem vários, tem vários. Aliás, a Netflix tem ótimos seriados, eu assinto todas. Aliás, é um perigo esse negócio de streaming, viu, Lu? Vou dar uma dica para o consumidor. Fica de olho, porque você vai assinando, parece que nunca tem uma suficiente. Aí você olha uma série boa, igual o Juliano compartilha lá com a filha dele, às vezes eu compartilho com a minha irmã e tal, que está longe. Vamos assistir essa série? Puxa, vi, desce naquele streaming novo que eu não assino. É um perigo esse negócio de streaming, que você acaba assinando um 5. Tem que ter uma boa de dorama, porque você tem que ficar caçando dorama por aí, que elas ainda não entraram no mundo dos doramas. Vamos fazer um protesto aqui. Sim, algumas entraram sim. Assisto com a minha filha. Ó, vou seguir. Tchau, tchau.